Deixa eu até marcar isso aqui, pra não ter dúvida. Queridos, olha só, eu tô aqui no canal do Pedro Araújo e ele fez aqui uma animação dos Pokémons de Otô muito mais fortes. Vamos reagir a isso, o vídeo dos Pokémons gostosos. É isso. Eita doido, isso é essa. Tem musiquinha? Tem musiquinha. Tem musiquinha aparecendo pra mim. Literalmente já começa aqui com uma chicorita super... Meu Deus. As treinadoras do Pokémon novo estão nesse nível, né? Gente do céu. Ele tá fazendo vídeos de Pokémon gostosos, né? Que música é essa que tá aqui? Cara, eu acho que eu estou virando furro, brincadeira. Maluco, esse aqui é o canal do Pedro Araújo. Ele faz umas animações muito maneiras de Pokémon. Pokémon, Sonic e tudo mais. Eu ia ver Sonic, né? Só que aí meio que eu entrei aqui pra... Eu cliquei no Pokémon que é o último vídeo. Aí, tipo, faz aí. Eu tô vendo os bichos de... Tá todo mundo usando sunga de praia. E tá todo mundo forte. Detalhe, o Croconel... Volta aqui pro Croconel. O Croconel ele ficou fortão, mas ele é um Pokémon que ele já tem roupa própria. Por quê? Porque ele... Sei lá, ele parece um homem das cavernas, sabe? Jacaré. E tem um... Meio que um ovo em volta dele. Parece um ovo até. Não é só isso. Ele tá... Ele não usa sunga. Mas quando ele evolui, ó... Sunginha. E tem que ser sunga vermelha, certo? Ai, ai, cara. Ai, ai, ai. Suntrit, Fruet. É que foi o mesmo cara que fez a animação do Sonic Mania? É verdade. É o mesmo cara. Cara! Ele cortou uma das asas do Gol, bud. O Acrobat, perdão. Acrobat. Acrobat, ele tem quatro asas, certo? Duas de cada lado. Aqui ele perdeu uma. Ai, coitado. Meu Deus, coitado. Não, não, não. O virou pé. Virou pé, virou pé. Por que eu não lembro do bicho ter pé? Ah. Tem Pokémon que esconde o pé. Por exemplo, isso aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Suntrit. Cadê? O Hot Hot. Hot Hot. Hot Hot, ele tem duas pernas. Só que quando você vai ver o Pokémon, ele parece que tem uma. Cadê, ó? Pokémon Hot Hot. Tu olha ele, parece que ele tem um pé, né? Tá vendo? Parece que ele tem um pé. Mas na real é que ele tem dois. Uma perna fica dentro do corpo. É tipo, meio que escondido entre as pernas. E o outro usa de apoio. Mas quando ele vai atacar, ele usa os dois. Tanto que a pelúcia dele aqui, ó. Pelúcia oficial, ó. Duas patinhas, entendeu? É isso que ele faz. Né? Tem gente que achou durante muitos anos que ele só tinha um pé. Aí quando veio o Pokémon animado em 3D, né? No Pokémon XY, isso mudou. Meu Deus. Todo mundo marombeiro, caramba! Todo mundo maromba! Tá todo mundo maromba! Esse Pikachu tá poderoso aí! Ok, Clefa. Iglepuff. Togepi. Meu Senhor! O Togepi de sunguinha. É isso aí, gente. Caraca! Muito bom! Togetique, esse aqui. Cara! Togetique cresceu, né? Natu e Chatu. Cara, o Chatu, ele já é um Pokémon tampado. Pera aí. Esse aqui... É o Chatu? Vamos lá. Pokémon Chatu. Ó. Ele já é um Pokémon meio tampado, sabe? Ele já é meio tampado. Só que aí... Aqui ele tá... Ele tá tipo o carinha que quando vai pra academia, ele começa a tirar foto de academia. Vulgo RK Play no Instagram. Ó, o Marip que eu falei, ó. Caraca. É assim mesmo, tá? Quando tu vai pra academia, é assim mesmo. Tu tá peludo? Tu malha. Ok? Quando tu vai crescer na academia, tu começa a depilar. E quando tu vê, tu tá tipo assim, depilação laser, tia uma fotinha na pose. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca! Ô, Mario. Cresce seu Mario, né? Azumario. O Sudoudo já é um Pokémon meio erotizado. Vamos lá. Meu Deus do céu. Esquiplum. Cara, tem Pokémon que eu não lembro o nome, né? Eu esqueci o nome desse bicho. Eu ia falar Monkey, mas não é Monkey. É Ipon. Sanflora. Led... Não, errei o nome. Poxa, obrigado por vir aqui. Poxa, obrigado por cinco inscrições presentes. O Swampet... Pera aí, o Swampet virou um avatar? Não. O Hooper. O Hooper, perdão. O Hooper tá meio avatar, hein? Neon, tu virou sub-presente. O Push deu presente aqui pro Rony. Push deu presente pro Epic Suns. Push deu presente pro Sonic Miguel. Push deu presente pro Neuzito. E Push deu presente pro Pixel Pix. Push, muito obrigado por as inscrições presentes, cara. Pô, tu tá financiando, cara. É isso. Ai, cara. Tô até... Ó. É que eu tô assim na academia. Maluco, eu não paro de ir pra academia. Tipo assim. Real. Eu vou abrir até o meu... Instagram aqui. Até postei um testão hoje, né? Eu postei uma foto aqui, ó. de academia. Né? Eu... Nossa, aí. Tá boladão. Eu não consigo abrir a foto. Loga! Loga, pão. Eita, ferro. Olha, eu tenho que fazer o login aqui. Eita, nois. Vai compartilhar e-mail. Não, não, não. Isso aqui é login. Quatro, dois, oito, quatro, três, quatro, quatro. Isso aqui é um código que altera de tempo em tempo. Beleza. Aí eu venho aqui, ó. Olha só. O lance é o quê? O lance é o seguinte, ó. Aí eu postei essa fotinha aqui. É eu de academia hoje, ó. Tanquinho, tanquinho, tanquinho. E aí? Malhando, malhando, malhando. É assim que eu tô. Tipo, foto de academia, né? Antes eu meti o louco e eu tirava foto sem camisa. Saudades desse personagem nos vídeos do canal. Cara, por que eu falei disso? Ah, tá. É, quando tu tomara, tu começa a mostrar assim o seu corpo. Agora, o Hooper, ele não virou um... Avatar, não? O avatar dos bonecos azuis? Cadê? Tem uma distância, não? Tá parecido. Não. Não, eu falo porque, cara, tem que ter um de corpo pra poder mostrar também, né? É que eles têm uns detalhes pintados no braço, umas listras azuis. Aí, tipo, o Hooper, ele tá me lembrando meio o avatar, né? Se ele cresce. Ele fica com a maior cara de feliz, assim. Nem, nem ferro. Nossa, o Hooper. Meu Deus, cara. Olha isso. O Slowking. O Slowking foi pra academia. Ele virou aquele gordinho parrudo. Slowking. Ele já é aquele Pokémon que, no filme Pokémon 2000, ele fala, né? Aí, ele é um cara sábio, fica super inteligente. É quando o... Caraca, o Sheldr come... Em vez de comer o rabo do Slowbro, ele come na cabeça. Aí, ele fica assim. É. Aí, ele fica super inteligente, né? Aí, aqui, ó. Ele é inteligente e trincado. Ele virou aquele cara grandão parrudo. O Unão, meu Deus. Cara, o Unão... Claro que a sunguinha do Unão vai ser branca. O Obo... O Obofete. Pô, isso aí tá muito exagerado. Girafarig. Cara, ele fez todos aqui. Peraí, quem mais tem aqui? O Stilex cresceu, né? É engraçado, ele não tem membros. Ele é uma cobra. Agora, ele tem braços e pernas. Enfim. Maluco! Ele cresceu, hein? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Esse Pokémon é uma minhoca num casco. Ele tem uma das defesas mais difíceis de quebrar. Se você não tiver um tipo da fraqueza dele, você não mata ele. Heracruz, ó, fortinho. Heracruz, esse aqui tomou whey, ó. Vamos lá, vamos comparar aqui. Heracruz. Aí apareceu um remédio aqui. Heracruz. Heracruz é fininho, cara. Ele tem um corpão grande de inseto, mas ele é fininho. Aí aqui, ó. Corpo aqui, ó, trincado. O braço cresceu, entendeu? Malha o braço. Lembrou de malhar a perna, que é importante. Tem gente que vai na academia e não malha a perna. Nizzle gigante. O Teddy Urso enorme. Agora o Ussaring. Gigante. O Ussaring já é grandão, né? A perna cresceu. Foi a perna que ficou maior. Lugue ma... Ai, meu Deus! É minha... Caraca. Corso lá! Corso lá é fêmea. Ou não? Enfim. Não. Acho que não. É porque o... Ele tava com sutiã. Olha aí! Esse Pokémon aqui, esse polvo, ele é um tanque, né? Ele apareceu um tanque no beta. Agora que eu entendi. É o Chuckle. O Chuckle. Ah, ele era o Chuckle. Tentáculos é um negócio meio perigoso. Feliz Natal! O cara tá com dois sacos. Detalhe é que um dos sacos dizem que era o rabo dele, né? O Handa cresceu e... Meu Deus do céu. É o diabo. Exagerado. Fap! O que fizeram contigo, Poregon 2? Ele tá com o corpinho violão. Tyrogue, Hitmon Top. Ah, o Hitmon Top tá de boa. Cara, esse Pokémon lutador é de boa, né? Aqui, ó. Hitmon Top. Hitmon Top. Ele é a evolução Tyrogue, né? Aquele trio de Pokémons lutadores. É, também é aquele cara que não tem braço, né? Tipo... Né? É aquele Pokémon peão. Ah, que ele tá, ok. Poderoso agora. E rodando de cabeça pra baixo. Pokémon e Blink. Uhum. Electabuzz! Magby! Meu Deus. Eu tinha aceitado gigante. Ele tá segurando um ovo na mão, né? Meu Deus. Pra tacar ovo bomba. Raikou cresceu. Oi. Cara, se algum dia alguém fizer um cosplay humanoide desses lendários... Eita, agora tá bizarro. Olha aí. Larvitar! Pupitar! Tirantar! Cresceu. Detalhe que todo mundo tá usando uma sanguinha, hein? Lugia! Lugia! Errou! E o Celebi? Monstruoso. Gente, isso aqui é o canal do Pedro Araújo. Essa animação aqui, com certeza, é uma animação mais de boa. Ele faz muita animação. Tipo assim, mais... Tipo assim, aquela ali é mais... Eu acho que tem um lance do humor, né? Eu acredito. Aqui ele faz um negócio mais épico de anime. Ah, é um monóide também? Gente, que violência! Enfim, eu não vou reagir a essa aqui, não. Isso aí deixa pra outro momento. Se você quiser ver, entra aqui, cara. Entra no canal aqui do Pedro Araújo. Ele é um cara super de boa do bem. E é brasileiro. Então é isso. Gente, por enquanto... É por enquanto é isso. Na próxima live eu termino outro ginásio. Ou continuo jogando dois jogos ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos fazer tudo acontecer, beleza? Fica aí por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui! E até a próxima live. Bye, bye, Frank. Peraí, 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 peraí. Foi!